Do nada, quando você imagina que o Adriles já foi longe, chega a Zoe e dá o pé na... Steven Seagal, sabe, que entra na balada, pá, você fala, caralho... Foi e mandou o bala. Você, a Zoe, hein? A Zoe chega com uns... Fala uns negócios que você fala, Zoe, não, Zoe, não... O Adriles fala, merda, 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 e a Zoe pega uma montanha de merda e joga... Um balde de esterco em cima. Outro dia eu tava tendo a discussão do... Como é que era do... Ah, é um relacionamento que tinha sido uma coisa meio abusiva. E o cara tinha sido abusivo com a namorada. E aí os caras falam a opinião de um, falando tipo, olha, eu acho que é o seguinte, o Adriles, quando ele concorda que o cara foi abusivo, ele já não é... A opinião não é se o cara é abusivo, ele é esperto. Ele fala, mas eu acho que ele não tem que ser preso. Ou seja, ele vai num lugar, ele encontra um lugar... Ou seja, ele foi abusivo, mas não tem que ser preso. Não tem que ser preso. Esse cara tem que ser... Ele é um idiota, ou seja... Aí a Zoe fala, não foi abusivo. Aí a Zoe fala, não, mas tem que olhar também essa mulher, né? Aí você fala, o quê, velho? O que você tá falando? Do nada, quando você imagina que o Adriles já foi longe, chega a Zoe e dá o pé na... Steven Seagal, sabe, que entra na balada. Pá! Você fala, caralho! Foi e mandou o balde. Tem nada a ver. Então assim, tava o Joel e o Adriles e a Zoe... É muito interessante. Eu acho bom, o debate é do caralho, do caralho. Porque é único, assim, né? É um lugar, realmente, ali. Eu pego de vez em quando... Ah, a Virginia gosta muito, né? A Virginia gosta muito. Ela fala, eu gosto muito do Adriles, eu falo. Legal. Bacana, então. Vai morar num albergue, então. Que puta! Escolha boa. Mas é legal. E o que as pessoas te falam quando te encontram na rua, por exemplo? As pessoas me perguntam a minha medicação. Essa é a primeira coisa. Sempre acontece, assim, que remédio que você toma. Como é que eu faço pra ter a sua paciência e tal. Mas as pessoas me encontram na rua e transmitem muito carinho, assim, Rafinha. Porque eu acho que elas reconhecem que essa minha função não é fácil. Não é fácil. Tipo, eu sinto que as pessoas olham pra mim e falam assim, putz, esse é um guerreiro. É. Esse é um vencedor. Eu sinto muito isso. As pessoas batem o olho e falam, putz, guerreiro. Nossa, olha o que ele passou, sabe? Tem uma coisa meio... Meio de tipo, putz, meu, esse cara faz um trabalho que vale. E vou...